Matheus, expressa agora, através do seu corpo, como foi a vitória pra você hoje, o que você sentiu? É, essa barra! Em que momento você acha que a gente venceu esse jogo hoje? Claro que nos primeiros dois sets, porque nós jogamos bem, e também agora no tie-break, nós fizemos uma boa sequência de pontos, então isso muda a atmosfera dentro da corte e com as pessoas, então isso muda o jogo. Eu acho que, no final, eu pensei que eu ganhei um sub, quando eu ganhei um gol, quando eu ganhei um gol, quando eu ganhei um gol, eu pensei que eu ganhei um gol. Matheus, o que você acha dos momentos da partida em que você recebe essas bolas difíceis? É o meu trabalho, eu venho para tentar ajudar, mas na primeira coisa, eu venho para ser responsável e venho para o lado. Os gols difíceis vão vir para mim, e eu tenho que estar pronto para fazer isso, porque eu acho que a equipe, eles vêm comigo, então eu tenho que fazer o meu trabalho, especialmente nos momentos difíceis. Os jogadores confiam muito em você dentro de quadra, e como foi se adaptar a essa atmosfera aqui do KB? Dentro da corte, eu sinto que eu gostei do treinamento, porque todo mundo sorriso, todo mundo confia em outros jogadores, então não tem pressão, isso é uma atmosfera incrível, então dentro da corte, fora da corte, ou em outros lugares, jogando fora da casa, eu me sinto livre nesse último jogo, então eu estou muito feliz com isso. O que você achou dessa última música que fizeram para você aqui no jogo, essa nova música? A primeira música foi incrível, meus primos pais sabem a música, minha idói conhecem a música, então... é incrível. O segundo jogo, eu estava me aglubrando hoje, e eu estava me assistindo, eu disse, olha, esse nome meu é incrível, outra música, então eu estou muito feliz com... Porque as pessoas aqui estão muito... Energéticas, sim, é uma boa palavra. KB, Mateus, Uou! Muito bom! É muito boa! Eu gostaria de agradecer a vocês. Vamos lá para a DIVISON. Eu gosto muito disso, mas... Eu gostaria muito do meu jogo. Eu gostaria de agradecer a vocês. Claro, agradecer a vocês por essa atmosfera. É incrível. Essa jogação, principalmente hoje, foi muito difícil. porque foi um jogo importante na clasificação. Então, muito obrigado por vir aqui. Também com esse momento com o coronavírus. Então, cuidado e obrigado por vir aqui. Obrigado. Obrigado. Oh, meus fãs, vocês estão muito gostando de agradecer. Vocês sempre gostam de agradecer e agradecer a vocês. Eu vou mais um mais rápido. Eu amo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mateus, você é um pick. Um pick? Oh, Jung Ho? No. 6. Oh, wow. In 2D ou não? Não. Oh, 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 oh.